Olá, bem-vindo ao WeBelieveCast, o nosso podcast para empreendedores. Eu sou a Renata Pontes, CEO e sócia da WeBelieve. E eu sou a Carolina Santiago, líder de consultoria da WeBelieve. E eu sou o Gustavo Perazolo, Head de Projetos da WeBelieve. Vamos explicar um pouquinho do porquê o Conrado não está entre nós, porquê o Conrado Adolfo não está fazendo parte da mesa hoje. Ele está entregando conteúdo gigantesco no mercado voltado para a mindset empreendedor, mas daqui a pouco ele volta para os próximos episódios. E como o nosso compromisso é com você, para não deixar de entregar conteúdos relevantes para o empreendedor, a gente veio aqui discutir um pouquinho sobre qual tema, meninos? Carol? Então, vamos falar um pouco sobre planejamento e gestão de tempo, algo essencial e vital na vida de qualquer empreendedor. Planejamento e gestão de tempo. Vocês sabem que isso é o que faz a diferença entre você procrastinar algo e não procrastinar. Porque nas conversas que nós temos com os clientes, a gente vê que muitas vezes algumas táticas, algumas ações não são realizadas, porque o empresário não consegue executar a ação. Alguma coisa impede ele de executar, porque é tanta atividade. O empresário é responsável por tantas coisas da empresa, a contabilidade, o tributário, a contratação de pessoas, pensar no produto, vender o produto, cuidar do financeiro, olhar se teve lucro, se não teve lucro, a parte jurídica, que no fim do dia, no fim do mês, ele está exausto sem saber como empilhar da melhor maneira manter todos esses pratos, manter todos esses pratos rodando. Então, a gente quer conversar um pouquinho sobre como a gente atua dentro da Webelieve. O primeiro ponto que eu gostaria de dizer aos empresários que estão se sentindo sufocados com todas as atividades deles é o seguinte, não perca o foco do seu negócio. Então, se você tem várias atividades, está apagando incêndio, porque também o empresário está o tempo todo apagando incêndio, não perca o foco do seu negócio. O que é isso? Se você sabe entregar um produto de forma incrível, e houve um problema jurídico, pega o problema jurídico, entrega na mão do advogado, não se envolve emocionalmente com isso, porque se você se envolve, você para de fazer aquilo que você faz bem. Então, foca no que é primordial para a empresa entregar para o cliente, realizar um bom atendimento e gerar lucro no fim do mês. Carol, conta para mim como que a gente faz hoje em dia, como que a gente analisa os projetos, como que a gente escolhe qual projeto vem para a mesa e qual projeto fica em stand-by? Então, hoje nós temos alguns critérios. Primeiramente, a gente tem que definir o objetivo principal daquele projeto. Então, desde o momento que a gente traz alguns ou algum projeto para a mesa, a gente olha primeiro o objetivo dele. Segundo, o impacto que esse projeto vai causar, que a gente chama de relevância também. Então, são dois elementos principais que a gente já olha nesse primeiro momento quando um projeto chega para a nossa mesa. Além disso, claro, as pessoas que vão estar envolvidas, tanto quem vai executar quanto quem vai ser o beneficiado, que vai receber, no caso, o resultado daquele projeto. Perfeito. Isso para projetos novos, né? Mas a gente tem que ter a consciência também que tudo que está rodando na empresa é um projeto que está tendo ali, ocupando o cargo horário das pessoas, ocupando o tempo delas, ocupando espaço mental para a gente executar aquilo. Então, tudo que é um projeto tem que ver também o retorno que ele traz para a empresa. Então, se tem algum projeto ali que não está fazendo sentido, não está trazendo o retorno esperado, é planejar a substituição dele, que a gente consegue fazer de uma maneira gradual, né? E para que a gente não possa colocar novos projetos que a gente não sabe, não tem indicadores sobre eles, colocar em risco os que já estão rodando com maestria há algum tempo. E até deixar de fazer alguma coisa que seja importante para a própria empresa. Então, aqui, qual é o ponto? Olha dentro da sua empresa todas as ações que estão sendo realizadas. E esses projetos, ou ações, ou atividades, da forma como você quiser chamar, achar melhor para a sua empresa, entende qual é o objetivo daquela atividade. Para que ela serve? Qual é o resultado que ela traz para a sua empresa? Se não tiver um objetivo claro, se não trouxer um resultado claro, se não tiver um para quê, para que você está fazendo de forma muito objetiva e que faça sentido para o core da empresa, que faça sentido para os seus clientes, por que você continua fazendo isso? Então, quando a gente fala de gestão de tempo, de gerir a empresa, começa em você saber escolher o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Porque quando você é empresário, você tem contato com muita gente. E está o tempo todo chegando novas oportunidades, novas atividades, um monte de gente falando, faça isso ou faça aquilo. mas como você escolhe o que fazer e o que não fazer? É entender o objetivo, para que realizar. Então, tá, gente, fui lá, identifiquei, coloquei no papel os meus projetos, as minhas atividades, identifiquei os objetivos, aqui eu já matei metade. Metade caiu fora, caiu porque não faz sentido para a empresa, o resto ficou. Como que eu dou sequência ao resto? Como que a gente prioriza o resto? Conta para mim. O que mais a gente olha nesses projetos? Então, a gente costuma olhar todas as inerências, o que é importante dentro desse projeto para ser realizado. Então, tudo que compõe o projeto, o resultado que ele vai gerar, as inerências, o que é importante para que esse projeto aconteça. Quando a gente olha para isso, a gente percebe muitas vezes que a nossa visão não chegou até onde deveria ir. E acabamos percebendo alguns gaps não previstos naquele primeiro momento. Então, em todo projeto, a gente precisa olhar o que é importante para ele acontecer. E, de novo, pessoas é fundamental. Porque como eu vou escolher um projeto, como eu vou colocar um projeto em prática, se eu não sei quem serão aquelas pessoas que vão executar o projeto. Então, isso é muito importante. Eu acho que pensando nesse lado dos objetivos, do que a gente precisa para construir o projeto, hoje a gente também trabalha nas pessoas envolvidas. Não só os responsáveis por executar o projeto, mas também as pessoas que serão impactadas. Lá no Ibelieve, a gente tende sempre a ir com o ponto de vista do cliente. Entender o que vai impactar na experiência do cliente ali, o desenvolvimento daquilo, e como que a gente pode maximizar ali o resultado que está para o cliente. Mas também tem outros públicos que vão usar daquele projeto ou daquela atividade. Então, os próprios colaboradores, a operação, como que a gestão vai ver isso. No caso da Renata, como que o dono da empresa vai ver isso. Então, tem toda uma escada ali de pessoas envolvidas, que são os stakeholders, que vão ser impactados por uma mudança, por uma construção, alguma coisa nesse sentido. Lá no Ibelieve, a gente sempre tem ali de ver o ponto de vista do cliente, que a gente preza muito pelo cliente. Mas tem, dependendo se for um processo interno, tem que ver também ali a experiência do operador, do colaborador, do gestor. Então, tudo isso, acho que impacta também na definição dos objetivos. E é muito interessante isso que você vai falar, até para poder dar uma dica para quem está nos escutando. Quando você fala em pessoas, quem são as pessoas envolvidas em um determinado projeto, em uma determinada entrega? Normalmente, você pensa no cliente, nos fornecedores e na equipe. É esse tripé que você pensa e você coloca lá o nome das pessoas. Mas tem outras entidades, outras pessoas que são muito importantes e que as pessoas normalmente, absolutamente, se esquecem de colocar lá na equação. Quem são essas pessoas? É a Receita Federal. Para você poder saber o quanto de imposto. Esse é o sócio, gente. Receita Federal é seu sócio. Então, para você ter clareza de qual é o modelo tributário que você vai colocar naquilo. E a parte jurídica também, que também pode até ser o fornecedor jurídico, mas tem que ter contrato, tem que ter uma estrutura bem amarrada para o processo ficar seguro. Então, quando você pensa nas pessoas envolvidas em uma determinada entrega em um determinado projeto, em regra, você pensa no cliente, nos fornecedores e nos próprios colaboradores, quem está envolvido. Mas é importante você lembrar que, além dessas pessoas, você também está impactando o fisco, você também tem algum impacto jurídico. São pessoas que precisam estar pensando nessa estrutura para poder tornar ela um pouco mais segura no momento da entrega, mais completa no momento da entrega, para você evitar realizar atividades que você não previu antes. E falar em previsão é muito interessante, porque você pensar num projeto de forma global evita surpresa. O objetivo é você antecipar problemas e também evitar você usar seu tempo mental e de execução com coisas que não te trazem resultado, não geram valor nem para você nem para a sua empresa. Bom, então a gente está falando aqui que a gente avalia o objetivo, as inerências, o que é a inerência? É aquilo que aquele projeto ou aquela atividade precisa ter para ficar de pé. Sem aquilo, não tem como executar. E as pessoas envolvidas. O que mais que a gente avalia quando a gente olha um projeto, gente? Eu acho que lá, dentro do escopo, quando a gente aplica um projeto, a gente tem também a definição do espaço. Então, não só o espaço que a gente vai utilizar hoje aqui que a gente está no podcast precisou desse espaço físico para a gente gravar. Mas quando ele vai ao ar, ele tem o espaço virtual, que é tudo que as pessoas vão comentar sobre o podcast, o que vai para o YouTube, o que vai para o Spotify, quais são as plataformas que a gente vai fazer a entrega. Então, tem o espaço físico e o espaço virtual também. E isso tudo tem um custo também, tem uma estrutura que tem custo. Então, eu acoplaria essas duas coisas, que é o custo da entrega e o espaço também, que normalmente ele está atrelado ao custo também. Ao custo, isso. E aí, depois que a gente avalia isso, a gente também avalia a expectativa das pessoas. Então, você tem lá a questão do cliente, fornecedor e colaboradores. E a própria empresa? Qual é a expectativa que essas pessoas têm a respeito do projeto? Porque você pensando na expectativa, você toma decisões mais assertivas. Então, olhando aqui no nosso podcast, qual é a expectativa que a nossa audiência tem a respeito do conteúdo? Ele tem a expectativa de que o áudio esteja legal, ele tem a expectativa de que o conteúdo seja relevante para o negócio dele. E aí, a gente começa a pensar em como atingir, em como entregar essa expectativa. A nossa expectativa é de atingir com um conteúdo relevante. Então, dentro da empresa de vocês, quando você tem um projeto, qual é a expectativa que você tem com aquele projeto? O que você espera daquele projeto? E o seu colaborador, o que ele espera daquele projeto? Porque a hora que você alinha a expectativa, a chance de ter ruído de comunicação é muito menor. Reduz drasticamente. Quando as expectativas estão bem alinhadas, todo mundo passa a ser um pouco dono daquele projeto. Então, o senso de colaboração e responsabilidade é, como é que eu posso dizer, é compartilhado entre todos os desenvolvidos dentro do projeto. Na verdade, até quero fazer um adendo aqui que não tem a ver com o projeto, mas tem a ver com o recrutamento de pessoas, sobre expectativa. Enquanto empresário, é muito importante você deixar claro para o seu colaborador qual é a expectativa que você tem a respeito da atividade dele e escutar do seu colaborador qual é a expectativa que ele tem a respeito de trabalhar na sua empresa. Uma vez que você alinha essas expectativas, fluem de maneira muito mais tranquila as entregas e o trabalho de uma forma geral. Então, tá. Vamos retomar aqui para a nossa audiência lembrar. Pode falar. Voltando só em relação à expectativa, uma coisa que é importante, eu acho que a gente tem em mente também, que a expectativa que você tem não é necessariamente aquela que precisa ser entregue quando a gente vê da ponto de vista do cliente. Trazendo um exemplo, acho que mais objetivo aqui para a gente, quando a gente fazia as entregas, quando a gente mudou lá para o modelo online, lá na pandemia, a gente tinha expectativa, a empresa tinha expectativa, que quando a gente fazia, a gente entrega sempre esse livro aqui na imersão. Então, a gente sempre fazia entrega, a expectativa nossa é que ele fosse entregue no menor prazo possível. Então, a gente tinha um alto custo para uma empresa fazer a entrega, acho que era, quantos dias demoravam? Dois dias, três dias? Para a região aqui, capitais, 48 horas. Para a região, era 48 horas, mas essa expectativa da empresa. Aí, quando a gente começou a entender a expectativa do cliente, o conteúdo valia mais. E a espera ali, a expectativa dele de receber o conteúdo, era sim o prazo de entrega, mas a gente mudou para um formato que trazia menos custo, mas não impactou na expectativa do cliente, porque o conteúdo que ele recebeu acabou demorando mais dois dias, três dias. Mas aí, a gente mudou o jeito, manda para o cliente a informação de quando sai, e deixa o cliente ciente como está o processo e para o cliente foi ótimo, a experiência foi boa do mesmo jeito. Então, a expectativa do cliente estava desalinhada com a expectativa da empresa, quando a gente alinhou e conversou e comunicou a mesma coisa, também deu match com uma redução de custo. Significante. Sim. Exatamente. O que mais? E aí, só para finalizar, porque a expectativa é muito interessante, porque às vezes o dono da empresa tem uma expectativa a respeito do seu produto e ele não escuta o cliente. Sim. E aí, ele aumenta o custo da entrega dele, o custo do produto dele de forma tão agressiva que o produto fica inviável para o mercado. E o cliente, às vezes, não quer nada daquilo. Ele quer o produto, mas não naquelas condições que estão sendo entregues. Então, alinhar a expectativa é muito importante. Eu já vi isso muito acontecer na hora de precificação, que a gente faz precificação e aí, a expectativa do dono da empresa, do empresário, é tão alta a respeito da entrega do próprio produto que o produto sobe muito de preço. Eu vi isso numa doceria, que para poder fazer, fazia, sei lá, bombom de ferreiro rocher, lasanha de, sei lá, só bombom de kitkat, só produto altamente alto, com custo super alto, um modelo de entrega super caro. E aí, a gente falou que tinha que mexer na precificação, tinha que aumentar um pouco. Então, você tinha duas crenças limitantes. A questão de que o produto tinha que ter alta qualidade, não podia mexer e perfeito, mas queria cobrar barato por isso. E o mercado estava ok para cobrar mais alto, porque quem vai comprar uma lasanha de kitkat, já sabe que não é barato. Quem vai comprar um bombom de ferreiro rocher, já sabe que não, porque sabe que o produto em si não é barato. Então, você tem que ter uma expectativa, alinhar a expectativa até para você poder cobrar de forma correta do seu cliente, de forma justa para a sua própria empresa. Ok, falamos de expectativa seguindo. Qual o próximo ponto, Gustavo? Aqui a gente trouxe um pouco do nível de complexidade, que lá a gente acaba quebrando eles um pouco lá na... Mas acho que a gente pode falar disso na hora que a gente for falar do cronograma de entrega. Antes de falar isso, quais são os outros pontos que a gente avalia? Nós avaliamos muito a questão dos custos envolvidos na entrega de um projeto. Por quê? Porque quando você deixa claro qual é o objetivo do seu projeto, quais são as pessoas envolvidas, qual é o espaço, qual é a expectativa sua e do seu cliente e do seu colaborador, qual é a inerência, sem aquilo que o produto precisa ter para poder ficar de pé, você consegue identificar os custos envolvidos no projeto. Porque você consegue listar o que você precisa adquirir ou não, quantas horas você precisa ou não, e consegue falar um pouco sobre custos. Vamos falar um pouquinho sobre custos? Como que vocês avaliam? Como que você avalia hoje, Carol? Então, primeiramente, a gente tem que definir quais serão os insumos necessários para definir qual vai ser o custo total daquele projeto. Então, por exemplo, como o Gustavo citou, exemplo, da entrega do Black Book. Eu vi o custo da embalagem, eu vi o custo da entrega, então... A fabricação. Isso. Então, existem vários insumos envolvidos, embalagem, a entrega, a fabricação do produto. Então, eu preciso entender quais são os insumos que vão compor aquele projeto. E aí, de insumos, a gente tem materiais, mas também tem, às vezes, mão de obra, serviços. Material, mão de obra, equipamento. Equipamentos. Então, existe um universo de insumos envolvidos em algum projeto. E aí, a partir desse universo, tenho que identificar quais são os ideais para compor o meu projeto, para o meu projeto ser entregue. A partir daí, eu tenho que definir a quantidade, porque, vamos lá, eu preciso entender quais são os insumos, mas se eu não tenho insumo suficiente, o projeto logo vai ser impactado. E fica mais caro? Exatamente. Vamos pegar um exemplo muito simples, que todo mundo já passou algum dia. Você se programa para, no fim de semana, colocar, sei lá, um quadro na parede. Vou colocar um quadro na parede. Aí, você chega lá para... Porque é um projeto, né? Não faz parte do seu dia a dia. Aí, você vai lá colocar o seu quadro na parede. A hora que você pega, não tem a extensão. Aí, você vai lá, corre atrás da extensão, vai no vizinho, pega a extensão. Aí, você volta, pega lá a furadeira. A hora que você vai pegar, não tem o prego. Aí, depois, não tem a bucha. Você não consegue fazer. Então, quando você pensa no que é necessário no ponto de vista de material, você pensa na entrega. Vamos pensar na entrega. O que eu preciso ter para poder conseguir fazer a entrega? Aqui no próprio podcast. O que a gente precisa ter para poder gravar o podcast? Ah, o microfone. uma mesa? Um fundo? A equipe? A equipe apoiando a parte de gravação? Então, quando você pensa numa entrega, numa atividade, ou num projeto, o que você precisa ter? E, a partir do que você precisa ter, como que você precifica isso? Qual é o custo disso? Quando eu vou fazer um projeto especificamente, eu gosto de pensar no processo. Então, vamos pensar num evento. Tem até um case nosso aqui, que a gente faz eventos. E aí, quando a gente voltou a fazer eventos presenciais, depois da pandemia, o time que estava dentro da WebLive nunca tinha feito eventos. Então, qual foi a técnica que eu usei para saber o que eu precisava num evento? Eu tentei visualizar, bem, eu estou chegando no evento. Então, eu cheguei e deixei meu carro no estacionamento. O que eu preciso passar para o cliente a respeito disso? Ah, é legal informar para o cliente o endereço, o local, onde estacionar. Então, aí, pus o pé dentro do espaço do evento. O que tem que ter? Ah, tem que ter um banner ali explicando e direcionando para o local do evento. Subiu para o local do evento no primeiro dia, qual é o próximo passo que você tem? Normalmente, você passa por um credenciamento. Alguém coloca uma credencial em você, um cordão, um cartão, te dá material de apoio, te indica onde é a sala para começar a fila, se organizar. Aí, você pensa, ok, o cliente fez tudo isso. Já está com o material, já está com a credencial, está esperando abrir as portas. O que ele quer fazer? Network. Network. Então, como você organiza isso? Então, eu fui pensando passo a passo no que o cliente esperaria. Abriu a porta. O que o cliente espera quando abre a porta? Uma luz mais escura, uma música alta, as cadeiras organizadas. Então, quando você tem um projeto a ser entregue, tenta olhar do ponto de vista do cliente como que você quer que essa entrega seja realizada. E, a partir disso, você consegue saber o que você precisa comprar, o que você não precisa e começar a pensar em volumes. E as pessoas envolvidas, tudo isso tem em toda a carga de necessidades dentro do evento. E aí, sempre ter o custo de cada uma dessas partes para tentar ou reduzir ou aprimorar, pensar nas inovações dentro daquilo, dentro daquela estrutura. A gente está falando de um evento aqui, mas a gente usa a mesma técnica para criar um processo de onboarding de cliente. É a mesma técnica para pensar ou ajustar um processo de atendimento. É a mesma técnica. a gente está agora migrando a nossa plataforma financeira dentro da própria Webelieve. É a mesma técnica para pensar em como você migra de uma ferramenta para outra, o que você precisa fazer, no que você precisa pensar para poder rodar. Acho que você usou essa técnica também. O que mais você usa dentro da Webelieve? A Carol usou a técnica para tirar férias. Também, para tirar férias, a gente usou a técnica. Tudo interessante citar esse exemplo porque o empresário hoje, quando pensa em férias, pensa em uma coisa quase impossível. Então, eu tirei férias e não teve impacto nenhum na operação porque justamente eu usei o planejamento e gestão de tempo para isso. Pensei em tudo que seria necessário para a minha entrega, o meu papel de entrega. Então, por exemplo, eu pensei no dia a dia, fiz exatamente essa simulação na minha mente do meu dia a dia. O que é que eu preciso para a operação continuar rodando sem nenhum gap? Pensei em possíveis gaps e já antecipei e isso que faz parte, inclusive, de algo que o Gustavo citou um tempo atrás, é uma inerência de algo que não pode acontecer de jeito nenhum para que o projeto continue rodando. Exatamente. Então, eu já penso nos riscos envolvidos, nas possibilidades que estão por vir e aí eu já traço um plano para evitar aquele possível risco. Então, eu fiz isso também nesse planejamento das minhas férias, pensei em tudo que poderia acontecer muito focado na entrega e no serviço. Então, aí envolveu pessoas no caso. Então, eu não só pensei em materiais, mas principalmente na entrega de serviços de pessoas. E aí, eu fui compondo todo o meu planejamento. E aí, é interessante que tudo se conversa, né, Renata? De expectativas, pessoas, materiais, e no final ele compõe totalmente o projeto. Então, eu uso muito no meu dia a dia essa simulação para antever o que pode acontecer já atuando numa prevenção de riscos, né? Uma prevenção de possíveis ruídos lá na frente. Eu costumo dividir essa questão de horas, o tempo é a moeda de maior valor que a gente tem hoje. Então, se a gente não gere muito bem o tempo, nós estamos jogando muito dinheiro fora. Muito dinheiro fora. Então, no meu dia a dia, eu olho muito o quanto tempo eu vou precisar para desempenhar alguma tarefa e como a minha equipe pode atuar em determinado espaço de tempo para fazer aquela entrega. Então, no meu dia a dia, quando eu olho o que eu vou precisar e o custo envolvido, eu sempre olho na moeda do tempo. Porque o nosso setor é muito foco na entrega e é foco em serviços e tudo envolve tempo. Então, tempo é a principal moeda que eu uso sempre para desempenhar o melhor planejamento possível. Isso. É interessante isso, pensando em mim agora, como eu organizo isso até na minha mente. Gente, eu fico louca comigo mesmo quando eu tenho que refazer alguma coisa. Porque, se você vai fazer, já faz bem feito na primeira vez para você não ter que voltar nisso de novo. Porque o tempo é escasso. Isso. E se da primeira vez não deu certo é porque eu não planejei direito. Então, assim, gente, por que você não parou? Como que você esqueceu? Como que você não previu que isso poderia acontecer? Então, eu procuro, quando eu coloco a mão, tem que ser para poder resolver de uma vez. Não quero mais voltar naquele tema. Porque, o tempo sendo escasso, se você fica voltando toda hora no mesmo tema, além de ser extremamente desgastante, não anda, você não consegue fazer outras coisas, não consegue pegar outros projetos, não consegue fazer a coisa acontecer. Gustavo, conta um pouquinho para a gente como que você usa esse método no dia a dia. Eu acho que hoje a gente fala a mesma linguagem, quando a gente fala de projetos lá no Ibeliv. Então, basicamente, é esse pensar na fase inicial, a fase que está acontecendo ali, algum evento, trazendo agora para a parte prática. A gente fez o checklist do evento, depois disso que a gente fez o evento, meio que entendendo com as pessoas que não tinham essa praticidade, depois a gente foi fazer os checklists, aí a gente dividiu em antes, durante e depois, então, no caso de um evento. Nesse planejamento, eu também faço a tendência de dividir em antes, durante e depois, do que está acontecendo em cada setor, por exemplo. Então, tem um projeto grande que a gente está trabalhando, que a gente fez a divisão setorial. Então, tem o tempo de cada um ali, que vai ser o marketing vai fazer alguma coisa, então, eu listo tudo que o marketing precisa fazer e ali eu divido. Enquanto o marketing está fazendo as atividades X, o atendimento está fazendo essa outra coisa que vai compor, no fim das contas, um grande projeto, porque tem muitas pessoas envolvidas, muitos setores envolvidos e acho que esse planejamento de responsabilidade, para mim, é o que conta mais. E aí, no fim, obviamente, tem uma data de entrega e conseguir efetuar ali no tempo que a gente conseguiu, na expectativa, construir junto com, claro que tem os percalços, aí é o ruído que a Carol falou, a gente precisa lidar com isso. Então, na hora da construção de um brand, por exemplo, ele tem a fase de construção e pode ir para aprovação ou não aprovação, que é o que você falou, de fazer a refação ali. A gente sempre está trabalhando dentro desses critérios, então, acho que é muito importante no planejamento, com antes, durante ou depois e dividir nos responsáveis. No meu caso, eu divido por setores. Isso. E eu, quando a gente pensa em cronograma, porque a gente já está falando de cronograma, quando a gente fala de cronograma, todo projeto, toda entrega, toda atividade, precisa ter data de entrega e responsável. Isso. Então, quem é a pessoa responsável pela execução de uma determinada atividade? E quanto mais complexo o projeto, maior precisa ser o cronograma. E aí, o cronograma precisa ter data de entrega e responsável, e dependendo do que a pessoa colocar ali, de qual é a atividade, um orçamento, qual é o teto de custos que essa pessoa pode atingir. Para você poder incluir, que aí depois você pode desdobrar isso para a PDI, tem tanta coisa que pode fazer com isso, mas aí você começa a gerir melhor as pessoas e até entregar feedback melhor para as pessoas, porque elas sabem o que elas têm que fazer, dentro de qual custo e dentro de qual prazo. E se elas fizeram, se elas não fizeram, se elas fizeram, parabéns, se não fizeram, é um feedback negativo. Exatamente. O que mais, Carol? Conta aqui para a gente. Deixa eu falar, eu ia te passar, mas depois não vou falar do cronograma. Eu já fiz tanto cronograma, tanto cronograma, que tem gente que usa antes, durante e depois, que nem o Gustavo está falando, eu gosto de usar por frentes de trabalho. Então, vamos supor que chega um novo projeto para eu realizar. Normalmente, o meu cronograma vai sempre começar pela frente de planejamento. Vamos supor que seja um sistema, por exemplo, porque eu já ajudei a desenvolver alguns sistemas. Então, sempre eu vou ter a frente de planejamento, depois o front-end, o que você precisa do front-end, que é o que você enxerga, depois o back-end, a etapa de relatórios e a etapa de treinamento, por exemplo. E aí, eu gosto de organizar os treinamentos, o cronograma, por etapa de entrega. Planejamento, começa em que dia, termina em que dia e como vai ser a estrutura do planejamento e quem é o responsável. Front-end, que dia começa, que dia termina, quais são as etapas do front-end, quem faz. E quanto mais detalhado o seu cronograma, mais simples a execução. Renata, eu estou com um projeto mega complexo aqui, eu não sei por onde começar. É simples. Começa dividindo as etapas do projeto ou as áreas que o projeto atua e aí você faz um cronograma. Dentro desse cronograma, pode ter lá a etapa de como construir o design da página inicial. é complexo, é grande, aí você vai lá e divide de novo. Desenha a cara da página inicial, define as cores que você vai aplicar, define o logo, definir o que vai no cabeçalho, aprovar. Então, aquilo que pode ser complexo, conforme você vai detalhando como fazer, vai ficando mais simples. E aí você consegue delegar, porque o que é simples é possível de ser delegado, o que é complexo não. Isso, que é o que a gente costuma chamar de desdobrar o complexo em camadas de simplicidade. Então, isso a gente usa muito aqui na We Believe, em qualquer projeto de grande porte, o nível de complexidade acentuado que nós fazemos. Sempre desdobramos o complexo em camadas de simplicidade, envolvendo pessoas e aí, de novo, aquela máxima que geralmente eu trago aqui, as pessoas apoiam que ajudam a construir. Então, quando as pessoas abraçam aquela causa, uma entrega que ela vai fazer, sabendo qual a expectativa de quem delegou e a expectativa dela na entrega, aí ela apoia o projeto e engaja nele. Exatamente. E aí, o papel, acho que, da liderança também nessa questão da delegação, né, Carol? Normalmente, o empresário aqui, ele veio por uma vontade, a maioria não estudou para isso, mas veio de uma vontade ou de uma necessidade de construir aquela empresa, fazendo algo que gosta ou algo que tem essa habilidade. E aí, quando ela vai subindo ali na questão da gestão, você precisa fazer a delegação para as pessoas que vão efetuar. E por mais que você começou ali a sua empresa sendo um vendedor ou sendo um designer, sendo alguma coisa, em algum momento você vai ter que delegar isso. Então, tomar cuidado também nessa questão de complexidade e relevância, que aquilo que você gosta provavelmente pode ser delegado. E aí, para você não se perder na gestão, não sair dessa cadeira que hoje, você como empresário, está sentado, já está a um nível mais de planejamento estratégico, delegar, realmente fazer, trazer aquilo que o Conrado, o Conradon está aqui, mas parafraseando, a síndrome da bunda presa. Conseguir delegar para essas pessoas... O SBP. O SBP. Conseguir delegar para essas pessoas, independente se você gosta de fazer a execução daquilo ou não, porque a gente gosta de fazer, tem coisas do operacional que tenha, ser criativo, trazer, como você vai construir a marca, o logo, a página, mas normalmente a gente consegue delegar e conseguir um orçamento para você, porque o seu tempo é escasso e muito mais valioso do que fazer esses tipos de construção. Então, ter esse cuidado também na hora da delegação. Até para você poder ir evoluindo enquanto empresário, enquanto profissional. E o seu time. Poder evoluir o seu time. Então, você vai pegando outras coisas, aprendendo outras coisas, entrando em atividades que você não tem tanta... Não vou nem falar habilidade, mas é familiaridade e permitindo que outras pessoas assumam a sua atividade e aprendam com a sua atividade para você poder formar pessoas. E é assim que você vai construindo uma empresa grande. Porque uma empresa grande, uma empresa que fatura bem, você tem alguns pilares. Normalmente, é o pilar de gestão, onde você contrata, demite, define políticas da empresa, define como você constrói as coisas dentro da empresa, como que circula a informação dentro da sua empresa, seu relacionamento com clientes, com colaboradores. O financeiro, onde não pode ser só contas a pagar e receber. Qual é o tipo de relatório que você analisa, como você analisa, qual tipo de comparação você faz. de cada 10 empresários com quem eu converso, 9 têm meta de faturamento. Mas eu pergunto, quantos têm meta de lucro? Porque o que você tem que procurar é ter lucro, não é ter faturamento. Quantos têm meta de lucro? E é isso que você tem que buscar analisar no faturamento. E, por fim, a questão de marketing e vendas. Porque a máquina de marketing e vendas é o que faz a empresa girar. E é onde você define escada de produtos, precificação de produtos, planejamento de equipe comercial, comercial 1, comercial 2. Mas, quando o empresário olha isso, fala, Renata, pelo amor de Deus, é muita coisa para fazer. Gente, não tem problema. Lista o que você tem que fazer por ordem de prioridade, o que é mais importante para a sua empresa, e começa por um. Feito um, você passa para o segundo. Não adianta tentar fazer tudo de uma vez, que não vai funcionar. E, se funcionar, vai ser meio, né, no quadrado. Então, lista, coloca aqui um desafio para quem está escutando a gente. Para agora e lista quais são as prioridades da sua empresa. E classifica por prioridade mesmo. Esse é mais prioritário do que esse, e assim por diante. Depois que você listou a prioridade, coloca o nível de complexidade da entrega. O que é mais complexo, o que é menos complexo. E comece executando o que tem alto nível de prioridade, baixo nível de complexidade. Que vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer várias entregas, gera poder pessoal e a coisa começa a rodar. Exatamente. E quando a gente separa e classifica por complexidade e a prioridade, no caso, as entregas, elas ganham uma velocidade absurda. Então, às vezes, o empresário, ele se engana de vou abraçar tudo de uma vez para entregar mais rápido. Mas é o contrário. Nós temos que realmente detalhar o que é prioridade, o que é complexo e acelerar na entrega. Que geralmente é o que acontece aqui na We Believe, né? É isso. Carol, conta para mim uma dica que você deixaria para o nosso empresário. Olha, Renata, acredito que o empresário, ele precisa sempre ter foco no objetivo. Então, qual é o objetivo dele principal? E a partir desse objetivo, ele elencar o que é prioridade para realizar aquele objetivo. E aí, ele aplica tudo isso que a gente conversou hoje no podcast. Perfeito. Gustavo, deixa aqui uma dica para os empresários que estão nos escutando. Para mim, é o planejamento e a gestão do tempo desse planejamento para a execução do objetivo. É isso. Bom, e a minha dica é foque no lucro. Faça todos os planejamentos identificando aquilo que gera mais lucro para você e mais valor para o seu cliente. É aí que está a mina de ouro dentro das empresas, mas com calma, sem se desesperar uma coisa de cada vez. Se você ficou conosco até agora, comenta, coloca nos comentários qual conteúdo você gostaria de escutar para a gente poder trazer sempre conteúdo muito relevante. Coloca para a gente quais foram os bingos, quais foram os insights que você teve a respeito desse podcast. Curte e compartilha. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço, até mais! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!